Vamos refazer um tapete, ó. Vocês lembram desse tapete aqui, ó? Tá vendo esse tapete aqui? Ele é um pouquinho diferente. Mas nós vamos fazer um tapete coração, patchwork, com outra forma. É! Vocês vão ver, acompanhar isso agora. Então eu quero mandar um beijinho para Evandra de Pedreiras, São Paulo, tá? A Edi... Oi, Edi, você vive me acompanhando, né? De Monte Carmelo, Minas Gerais. Edi, é um barato, gente. E a Silene de Três Lagos. Gente, beijinho no coração de vocês, tá certo? Então vamos aprender a fazer esse coração patchwork bem colorido. Vamos? Quer aprender, não quer? Mas não deixe de tocar o meu sininho, ó. Para ativar as notificações, se inscrever no meu canal, dar like, dizer se gostou, se não gostou. Gente, dá like, dá muito like para mim, tá? Acessa aqui embaixo, porque é tudo que eu faço, quer meus moldes, acessa aqui embaixo. Esse molde vai estar disponível no meu WhatsApp e no meu grupo no Facebook no 0800, para quem me acompanha, tá? Por uma semana, a partir da data de publicação desse vídeo, tá? Depois só comprando o caderno de moldes, tá certo, gente? Então, vamos ao que interessa, porque tá bom a festa! Bom dia, pra quem é do dia? Boa tarde, pra quem é da tarde? Muito boa noite, pra quem é da noite? A Tere, Clóber, vai se apresentando para mais um Passa Passa! Bem, turma, estão vendo essa bagunça aqui? O que eu vou fazer é um patchwork. Cortei faixas, ó, de 7 centímetros, vários tamanhos, tá? É diferente o tamanho que você vai cortar, só que a largura tem que ser de 7 centímetros. Fiz essa montagem aqui, porque eu vou fazer esse coração aqui, ó. Olha só. Vendo esse coração? Ele tem 51 por 56, tá? Fiz a emenda de tecidos variados, só que eu não vou fazer assim, gente. Eu vou fazer assim, ó. Tá? Vou começar assim. Aqui, ó. Tá? Vou fazendo essas combinações loucas, não pode uma cor encontrar com a outra. Aqui, ó. Tá? Com certeza vou ter que fazer mais, gente. Por quê? Porque conforme eu for emendando, vai perdendo 0,75 centímetros, né? Então, isso aqui vai diminuindo. Então, vou ter que fazer mais faixas assim. Então, o que que eu vou? Vou pro ferro, vou bater essa costura aqui, abrir essa costura, tá bom? Passar certinho. E vou começar a fazer a minha emenda aqui. Como é que é essa emenda, ó? Direito com direito, passo um pezinho de máquina. Tá? Vem com a outra. Direito com direito, e passo um pezinho de máquina. Aqui, ó. Ó, passo um pezinho de máquina. Abro. Venho com essa. Direito com direito, e passo um pezinho de máquina. Aqui, ó. Tá bom? Tá? Vou passar, e já mostro pra vocês. Vou ter que cortar uma manta, tá? Porque é um tapete, então vou ter que cortar uma manta, que seja um pouco maior, que esse meu coração, tá? Porque vocês sabem, conforme a gente vai trabalhando na manta, a manta vai diminuindo. Então, vocês vão cortar uma manta, que seja maior que o coração, que vocês vão trabalhar. Tá bom? Então, vou fazer essas partes todas, e já mostro pra vocês. Bem, turma. Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, pra ativar as notificações, e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Querem falar comigo, é só acessar aqui embaixo, que tem meu telefone, meu zap, pra vocês entrarem em contato comigo. Então, vamos lá. Passei as faixas, abri as costuras, peguei a manta, essa manta é a R1, gente, por quê? Porque ela só tem cola de um lado, tá? Como é que você sabe onde é que tá a cola? É o lado poroso. Aqui é o lado fofinho, e aqui é o lado poroso. Então, o lado poroso, onde tem a cola. Você vai começar a juntar as peças, ó, sozinhas, tá? Direito com direito, costurou, direito com direito, costurou, ó, e tudo vai pro ferro e bate, ó, direito com direito, costurou, tá? Direito com direito, costurou. Até você formar um tamanho maior um pouco que esse aqui. Aí você vai pro ferro e vai fixar aqui. Vou calcular aqui como é que eu quero a minha inclinação, ó, aqui, ó. A minha inclinação vai ser assim, como é que eu vou fazer a minha composição aqui, e a partir dessa composição, gente, eu quero inclinado, eu não quero nem na horizontal, nem na vertical, eu quero assim, ó, é inclinado, ó. Aí vou costurar uma na outra, de acordo com o que eu tô fazendo aqui. Tá? Então vou costurar uma na outra. Já mostro pra vocês, já, já. aqui, gente, ó, tá vendo? Tô fazendo toda a emenda, de um pro outro, começando aqui, ó. Aí agora eu venho aqui, ó, venho com esse aqui, veja onde que eu vou costurar nesse aqui, ó. Aí direito com direito, e vou passar um pezinho de máquina aqui. Bem, tudo aqui, ó, tá vendo? Fui colocando, colocando, ó, ó, vou colocar esse aqui, o último, ó, tá vendo? Vai faltar mais uns dois ou três aqui, ó, tá? Depois eu vou passar isso aqui pra ficar bem esticadinho, e vou aderir na manta. Então eu vou fazer, ó, mais duas fileiras aqui, ou três, pra terminar aqui. Tá bom? Ó, sempre passando aqui, tá, gente? Porque depois que a gente bater o ferro aqui, aí nós vamos colocar o desenho aqui em cima, pra poder desenhar e recortar, tá? Mas isso é depois. Então vamos terminar a parte de lá. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? E vocês saberem tudo que eu posto, senão vocês não vão receber. E se inscrever nas minhas redes sociais, porque esse coração vai estar disponível no meu Facebook e no meu Zap, tá? Por sete dias apenas. Depois só comprando caderno de moldes, tá bom? Porque as pessoas veem o vídeo daqui a um ano e querem pedir o molde, aí já não tem, você tem que me seguir, tá? Me segue que vocês vão ter o molde no 0800, de graça, tá bom? Pronto, turma, já fiz, tá? Tô botando na diagonal, tá? Agora eu vou pegar o ferro, vou bater aqui em cima, eu penso aqui, colar aqui, tá? Essa cola aqui, soltar e aderir aqui, tá bom? Ó, aí depois que eu colar aqui, aí, vamos ao próximo passo a passo. Pronto, gente, ó, já passei, tá? Antes eu passei o tecido primeiro, tá? Passei do lado da vez, depois eu passei do lado direito, aí só depois que eu coloquei a manta, aqui, ó, tá vendo? O coração tá aqui, o que que eu vou fazer agora? Preciso segurar, gente, esse tecido aqui na manta, então eu vou fazer um quilte, tá? Você pode fazer um quilte caminho de bêbado, você pode fazer um quilte reto, tá? Ó, você pega aqui uma linha que traça, e vai fazendo de quatro em quatro, três em três as linhas, tá? De largura, aí é o jeito que você quiser. Quem tiver essa peça aqui, ó, e quiser fazer o quilte com essa peça, porque não tem caneta que apaga, né? E nem a régua, mas tem essa peça aqui, tem um vídeo ensinando a usar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de fazer quilte reto, tá bom? Eu vou deixar, é, aqui nos cards, aqui em cima e na tela final, o vídeo ensinando a usar essa ferramenta pra fazer o quilte reto, tá bom? Eu vou fazer aqui na caneta, porque eu prefiro, por quê? Porque é um tamanho grande, gente. Então, esse tamanho aqui, se você não tiver bem marcadinho, ele pode escapulir, tá? Então, você faz aqui, ó, na reta, na diagonal, inclinada, do jeito que você quiser, tá bom? Então, eu vou fazer, deixa eu ver aqui, vou fazer assim, ó, vou começar aqui, ó, ó, e puxo aqui, ó, uma reta, qualquer, tá? Gente, essa canetinha aqui apaga com ferro, então, vocês não precisam se preocupar, e vou fazer de 4 em 4 centímetros, essa minha reta, tá bom? Ó, deixa eu passar aqui de novo, porque não ficou uma brastempe, então, eu quero que fique uma brastempe, ó, agora, vou botar aqui, ó, de largura, ó, e vou passar, gente, aqui tem muitas cores, não é? Então, o que que você vai fazer? Você tem que botar uma linha neutra, eu costumo colocar, a linha cinza, de bordar, que não precisa, porque isso vai no chão, tá? Você pode botar, então, uma linha comum, a cinza, ou a bege, ó, essa linha aqui, bege, tanto faz, pra quê? Pra que não sobressaia a linha, porque eu não quero que sobressaia a linha, eu quero apenas, que segure, tudo isso aqui, né? na manta, e gente, se vocês quiserem fazer, isso aqui, só de um lado, né, sem ter que fazer ao contrário, vocês também podem fazer, eu vou fazer só de um lado, pra ver como é que fica, se eu não gostar, eu faço do outro lado também, tá bom? Gente, vou mandar um beijinho, pra Adelaide de Cuiabá, a Angelina de Campo Novo, São Paulo, e a Silene de Três Lagoas, beijinho no coração de vocês, hein, minhas lindas? Quem quiser beijinho, só colocar aí, ó, a cidade, e o estado de onde estão falando, que eu mando beijinho pra vocês, tá bom? Coloca aí se tá gostando ou não, vamos lá, gente, divulgar, compartilhar, se inscrever, dar like, me seguir nas redes sociais, gente, tô afim de fazer um shot, tô pensando, só que não vai ter nada a ver com costura criativa, não, tô pensando em fazer um shot, e mostrar pra vocês, como é que eu sou, né, porque, a gente no vídeo, a gente é uma coisa, né, mas a gente no dia a dia, a gente é outra, não que minha alegria seja falsa, não, gente, minha alegria é verdadeira, tá, mas, tem uns pensamentos aí, que eu acho, que, condizem muito com o que eu sou, com o que eu penso, então, eu quero passar esses pensamentos pra vocês, quem sabe vocês também não se identificam, com eles, tá bom? então, ó, vou passar isso aqui na máquina, com o ponto reto, gente, faz o ponto reto, um pouquinho mais largo, pra sobressair, e outra coisa, essa cola aqui, ela não é uma cola, cola, então, eu costumo colocar uns alfinetes, tá, pra me certificar, de que não vai soltar, porque essa cola, ela é fraquinha, tá bom? ó, então, eu vou colocar aqui, vou passar a linha em cima, dessa linha que eu fiz aqui, com a canetinha que apaga, tá bom? Já mostro pra vocês, pronto, turma, passei, tá, fiz os biscoitinhos aqui, do lado de cá, tá vendo? Agora, gente, eu vou desenhar aqui, ó, o meu coração, né, porque eu vou precisar cortar, esse coração, gente, eu posso desenhar ele, tanto desse lado aqui, quanto desse lado aqui, tá, mas pra isso, eu preciso delimitar aqui, ó, a minha área aqui, ó, de manta, então, eu vou cortar todo esse excesso de manta aqui, pra poder marcar o coração, desse lado aqui, tá bom? Pronto, gente, eu cortei o excesso de manta, tá? Agora, gente, vou colocar aqui meu coração, vou prender ele com o alfinete, pra ele não soltar, ou eu pego uma coisa bem pesada, e coloco aqui no meio, gostaram, né? Porque aqui eu sei que ele não vai rodar, tá vendo? e vou desenhar aqui, o meu coração, pra ficar bem bonito, ó, canetinha que apaga, gente, quem não tiver canetinha que apaga nessa hora, não tem problema, pode fazer com a caneta comum, tá? Por quê? Porque não vai aparecer essa marcação, tá bom? Então, eu vou, ó, passar aqui, pronto, passei, tá aqui, ó, vou passar agora uma costura em cima dessa linha, posso agora, gente, aqui, ó, tá feito, ó, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o forro, tá? Vou colocar o forro aqui atrás, o que que eu vou usar como forro? Gente, vocês podem usar brim, você pode usar jeans, pague uma calça velha sua aí, corta, emenda também, pode botar atrás, vai ficar bacana, tá bom? Pode ser até um dupla face, é que eu não tenho mais jeans, senão faria desse lado aqui, e aqui faria um de jeans, então você tanto pode usar de um lado quanto do outro, tanto faz, tá certo? É uma ideia, tá? Eu não tenho jeans, então eu vou usar aqui, um... tecido que eu tiver aqui, gente, é, ainda não sei não, vou dar uma olhadinha e já volto pra mostrar pra vocês, bem, gente, achei um pedaço aqui de algodão cru, tá? Como é um tapete, fiz uma emenda aqui no meio, tá vendo, ó? Fiz uma emenda aqui, pra poder caber aqui, ó, o nosso tapete, ó, o nosso desenho tá aqui, já foi o desenho, já fiz o desenho, agora o que que eu vou fazer? Vou fixar isso aqui, gente, você pode fixar isso aqui, com alfinete, tá? Ou você pode usar a cola temporária, ou também usar a manta R2, que no caso aqui, era só você colocar o ferro e aderir aqui, pra poder não soltar, tá bom? Então, o que que eu vou fazer, vou usar a cola temporária, pra poder fixar aqui, não vou usar alfinete, prefiro a cola temporária, ó, tem que caber aqui certinho, ó, o meu trabalho vai caber aqui certinho, e eu vou usar aqui a cola gita, mais ou menos uns 20 centímetros de distância, ó, e você aplica a cola, aplicou, no pedaço, vira, estica, ó, sempre de dentro pra fora, ó, e continua a sua aplicação, ó, tá, ó, de dentro pra fora, gente, essa cola, ela não vai ficar aqui, como diz, o nome é permanente não, ela é temporária, então, ela vai depois soltar, ó, mas já vai tá preso o fundo, não vai ter problema, feito isso, gente, ou você corta aqui o excesso, se você preferir, ou passa direto na máquina aqui, ó, em cima da marcação que você fez, tá, com o ponto reto, tá bom, então, eu vou cortar esse excesso, e vou passar aqui em cima, depois é só finalizar com o viés, e o nosso trabalho vai estar pronto, o viés, gente, você pode escolher a cor que você quiser aqui dentro desse emaranhado aqui de quadradinhos, tá bom, você pode escolher qualquer cor pra colocar, o preto, normalmente, ele é neutro, então, é provável que eu coloque o preto, o preto não, tá, gente, é o preto, aí, turma, passei a costura em volta, tá, o que que eu vou fazer aqui agora, gente, vou cortar aqui, gente, agora, com meio centímetro, ó, de distância, ó, tá, na extensão dele todinho, e depois, vou passar o viés, aqui, ó, tá vendo, meio centímetro, então, passei aqui, ó, a tesoura, tirei os meio centímetro, agora, eu vou vir com o viés, gente, vocês podem colocar o viés que vocês quiserem aqui, tá, a cor que vocês quiserem, eu vou colocar preto, porque é tapete, gente, então, eu coloco preto, então, o que que eu faço, ó, prendo aqui, tá, primeiro, eu dobro ele todinho no meio, vou dobrando, e vou colocando, ó, escolho um lado, meio reto, pra gente poder fazer a finalização, depois que eu passei em volta dele todinho, eu vou chegar aqui, ó, vou fazer uma dobra, e vou encaixar aqui, ó, essa é a parte mais fácil de você emendar um viés, tem outros modos mais difíceis, quem quiser outra forma de colocar viés, dá uma olhadinha aqui em cima nos meus cards, ou no final, que tem outras formas de você colocar e fazer acabamento de viés, tá bom? Então, eu vou colocar ele aqui, ó, em volta dele todinho, vou passar um ponto de zigue-zague, porque eu prefiro, porque eu tenho certeza que o zigue-zague vai pegar a parte aqui de cima, e a parte de baixo, sem deixar o viés soltar, tá certo? Aqui em cima eu vou colocar a linha, vou trocar aqui, vou colocar o preto, tá bom? Aqui, ó. Então, vou fazer esse contorno todo, finalizar, e vai estar pronto o nosso tapete. E aí, turma, gostaram? Viu? Quanta forma de fazer um coração lindo a gente tem? Então, vamos lá. Ó, como é que ficou o meu coração, viu? Passei o viés, tá? Viés preto, porque fica neutro, gente, é tapete, vai pro chão. Nosso coração ficou lindo, não ficou? Ficou maravilhoso, tá vendo? Isso aqui, gente, foi uma encomenda que me fizeram, por isso, eu tô refazendo esse passo a passo pra vocês com uma técnica mais rápida de fazer, tá bom? É isso aí. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like, tocar o meu sininho, pra ativar todas as notificações, e vocês saberem tudo que eu posto, gente, tá certo? É isso aí. Vou ficando por aqui, um beijo lindo no coração de todos vocês. eu fui, mas eu volto.